Fala galera, beleza? Mais um pedalzão hoje aí Mais um pedalzão pra conta hoje E hoje a gente vai conhecer mais um ponto de ciclista Aí ó, Wesley E aí Wesley, bora conhecer mais um apoio de ciclista aí pra gente aí De Araucária Sai pedado, vamos lá Abriu um armazém aí da família Filipac E a gente vai lá conferir o armazém lá E deixar referência pra vocês aí Que estão pedalando na região Beleza? Bora Abriu um trem Abriu um trem Bora Moite Olha só Quem que chegou no pedal O Moite cara Aí sim hein pai Aí Lúcia e presença aí do Moite Bora Galerinha Olha o Mota aí Claudião Olha o Claudião aí Só ilustre presença aí no pedal E aí Mandinha Mandinha Gerador de direitos autorais Aqui tem um coleguinha novo aí ó Como é que é teu nome pia? Guilherme É o Guilherme É o vizinho do Adriano Aí sim vai E o Voite E o Ivo também ó Tava paradão E agora tá aí de novo E o Eze Mostrando ó Eee Tô surdo da farra Hã? Não pode se lascar hoje na subida Lascar nada O bicho é virar Nogueira Ó Voite Voite Vai comer pastel Vai comer pastelzinho Ó galera lá Vamos acelerar Alcançar essa piazada Eu já era Tô abandonando já Aquela paradinha técnica Pra reunir a galera Parada do arrependimento Parada do arrependimento Mas o pior já passou Não O pior é não chegar no boteco É O pior é não chegar no botequinho Aí ó Passauna na frente A gente vai chegar bem próximo Do Passauna Mas não vai pro Passauna A gente vai voltar E ir direto pro Selfiezinha Cadê a tia? Oi tia André Cadê você? André Cadê você? Fernandinha ali Só o pó da rabiola Tá Tá Tia André Vai Dois pedais seguida Brutona Aí sim Vamos Puxa Vamos embora Vamos embora galera Vamos passar mais Pegar mais uma subidinha Depois é só alegria Só mais uma subida Só mais uma Foi Ó Galáctico Que elas vão virar Na guia de homem Lá vem a tropa de elite Tropa de elite aí Comandada pelo Wesley E o Caldão Logo em seguida aí Vamos derreter Logo em seguida A Amanda que deu ideia Pra nós vir pra essa subida Mentiroso A Amanda de Arrasso O Voit Ei Voit É a tia É a tia Só pelo pastel Adrianão Bora Adrianão Rivo Aqui é a Fernanda Bora Fer Falta pouco pra subida Tá louco Nem tá calor Tá bem fresquinho Tá Vem pedalava Vem Tá bom Olha só Que mais Top Isso aí Pesada Vou pegar Magra A galera Gritando Aí Pesada Chegamos aí No armazém Da família Filipac Galera Pra você que quer Chegar até aqui Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo A localização Aqui Aqui embaixo Pra quem conhece Aqui embaixo Tem uma curva Uma Uma Virificação Aqui Onde vai pro Laranjinha Pra quem conhece Da região A subida do Laranjinha Aqui pra trás Aqui ó Na outra rua Essa rua aqui Vem Lá de cima Lá É o Zoonoses Galera É bem facinho Aqui ó Topzera Agora a gente vai tomar Aquela coca gelada Né galera Que tá calor Pra caramba Mas tá top Mesinha Galera Toda sentada Show de bola Proestrutura bacana Pra ciclista O que achou Do estabelecimento Bacana Ou não Com bom de apoio Top Da hora né Ainda mais Depois de um girinho Desse aí Com bastante subida Ainda né Agora pra fazer Eu passar um Ao contrário E parar aqui O Guilherme Nem cansou Nem suou Nem suou Coitado Também Magrelinho Daquele jeito Lívo Nem suou Tem mais Pra soltar O Ivo O Ivo Só liberando O enxope Suando tudo O enxope Que tomou Nesse dia E bicho E Adrianão Tranquilo ou não? Tranquilo O Adriano O Adriano O Adriano O Adriano Na Calce Mais E aí Adriano E as promoções Lá na Calce Mais Como é que tá? Só tem pra mocinha Só pra mocinha E aí Claudião Curtiu aí? Ponto de apoio Da hora né Vai rolar um pastel Também Nesse roteiro? É só pedir Lívia Amanda E aí Amanda Curtiu Pegada aí ou não? Amanda uns dias parados Já não tem Se eu curtir Não achei muito né Não tô morrendo Amandinha Amandinha achou Que ia lá pro muro O limão já Tava dando ideia De ir lá Vamos lá Tava dando ideia Nenhuma Não pode falar nada Nenhuma Ei tia Curtiu ou tia? Topzera Isso aí Não tem que ir no mercado Comprar alguma coisa? Só que tem Olha o mercado aí Estabelecimento aí Faz compra aí E aí Fernanda Super curtir Pedal super tranquilo Da hora Super tranquilo Não mas foi Foi bem de leve Só pra curtir Nada de loucura Já tava tudo na parceria Todo mundo esperando Ninguém fica pra trás Bora Vamos tomar aquela coca lá E é isso aí galerinha Estamos indo embora aqui E o Sidney e a Viviane Vamos passar o recado pra vocês De horário de atendimento Do armazém Da família Filipac Pode informar pra gente O horário Como é que funciona O atendimento De vocês Sim sim Nosso atendimento É de segunda a domingo Segunda a sábado A partir das oito Até as seis da tarde No sábado Até o horário Que o pessoal tiver Presente No estabelecimento E o domingo É das oito Até meio dia O atendimento nosso Então tá aí Piazada Show de bola E a questão de pagamento E forma de pagamento Como é que vocês estão Trabalhando aí Pra informar mais A galera Na semana que vem Bora Piazada Acelerar Que o sol tá pegando Bora Show Valeu Parabéns Que o sol tá pegando Que o sol tá pegando A princípio Que o sol tá pegando Deixa eu de ferrar Aí Piazada, passamos aqui, porteira fechada, a mandinha velha tremeu na base agora. Morri de medo. Vou pegar mais uma cerca para nós abrermos. Vou deixar. Chegar lá com piramba é isso aí, está atravessando o terreno dos outros, não é? É cara? Você quer moleza? Piramba, banato. Ei, como é que é? Não veio e perdeu, né? Não veio e perdeu. Vai ficar bonito aqui, né? Da hora, né? O porteiro? O menino da porteira, esse menino da porteira está diferente, está de bicicleta agora. O menino da porteira está de bicicleta. Agora eu quero ver fechar lá. Ele trocou de bicicleta? O menino da porteira está de bicicleta. Até perdeu a magrela. Vamos lá. E aí Wesley? O que você achou aí? Da hora, né? Da hora, né? Pastelzinho. Inverno. Pastel. Massa. Alto e subida. Aí sim que é um pedalzinho tranquilo para fazer, de boa. Suar. Fazer papo. Se divertir, treinar. Suar e comer. Agora a gente vai sair aqui na Independência, né? E o asfaltão é só girar, né Voit? Pode girar. Ficou boa. Está curtindo, Ivo? Boa demais, hein? Top. E aí Adrianão, curtiu? Melhor que esse, só dois desses. Só dois desses. Então vamos fazer de novo? Vamos. 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 Aí pesado. Isso aí mano. Independência. Agora é só asfalto. Só ir para casa. Bora homem. Força, força. Uhul. Ó. Ó. Eita. A gente já chegou? Eita feia. E aí Fernanda. Show Fernanda. Aham. Isso aí pedal. Vamos pegar esse asfaltão agora. Só girar. Até em casa agora. E aí galera. Já chegamos aí no ponto de encontro ali para ir embora. Finalizando aí mais um pedal. Pedalzinho top aí de... Agora tá fechando 32km mas ainda faltam uns 5 até em casa. Fecha 30 daí. É. Uma coisa dá umas horas no parque daí para fechar 30. Para fechar o resto. Isso aí é louco. Calorzão. Galerinha. Que não deu 30. Top hein. Valeu. Deu 30. Lindo né. Parece que tem uns 50 esse pedal. O que? Parece que tem uns 50. 50? Tá parecendo um pedal de Guajubira. Aham. Galera chora. Ei meu Deus do céu. Falou galera. Quem gostou aí. Curta. Compartilha. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Recebe a notificação. E até a próxima. Valeu aí. Parabéns a todos aí. De novo aí galera. Essa galera é top. Né Amanda. É. Show. Falou galera. Tchau. Tchau.